Boa tarde, Let's Go Festival! Está devagar isso? Boa tarde! Vamos nessa para esse descongresso de educação? Vamos lá! Hoje estou com vontade de plantar incríveis sementes para a educação disruptiva e para a educação 5.0. Acreditem, tem escolas que nem navegam na 4.0 e temos artigos e coisas acontecendo na 5.0. Vamos lá! Estamos aqui nesse grandioso ecossistema de educação de volta a falar sobre o futuro da educação. E sobre essa palavra future, eu quero pegar com vocês agora e fazer uma espécie de acróstico. Quero falar coisas incríveis sobre cada uma dessas letras. Vocês estão prontos? Então, maravilha! Primeira delas, quero dizer que o mundo está muito rápido. Rápido demais. Vivemos desde o Big Bang, desde a Gênesis, até 13 mil anos antes de Cristo, simplesmente uma sociedade da caça. Era caçar para sobreviver. Depois, rapidamente, viemos para uma sociedade agrária, onde por muito tempo também era só plantar e cuidar da criação. Depois, algo incrível aconteceu no mundo. Entramos numa era industrial. Essa era foi revolucionária, mas também pasteurizou muitas coisas, inclusive a educação em muitos lugares no mundo. Depois, rapidamente, chegamos a uma era extraordinária, a sociedade da informação. E vejam que cada vez o tempo de duração dessas épocas fica cada vez menor. E agora eu digo para vocês, meus queridos amigos, estamos numa era de uma sociedade super esperta, uma sociedade 5.0, uma sociedade repleta de indivíduos da geração alfa, aqueles nascidos a partir de 2010, e que agora batem nas escolas de vocês, nos locais onde é para fazermos coisas incríveis acontecerem, para fazer a matrícula, porque esperam algo grandioso acontecer nas salas de aula. E essa galera, eles são diferentes, eles são inquietos, eles são muito incomodados com alguns elementos do nosso dia a dia. E diante desse incômodo, acontece algo desse tipo. Você sabe o que é fúgido? Ah, moleque, tu é muito criança para saber disso. Vou voltar para começar de novo. Agora eles devem ter ligado o canal do som e vai. Você sabe o que é fúgido? Ah, moleque, tu é muito criança para saber disso. Mãe, o que é fúgido? Fúgido? É. Pergunta para o seu avô. Avô, o que é fúgido? Fúgido? Fúgido é... Fúgido. Fúgido é uma coisa que tem luz, uma coisa que brilha. Assim como você, você é fúgido. Valeu, avô! Ouvir. Ouvir. Com certeza o irmão mais velho não sabia o que era fúgido. E também não deu bola para o irmão mais novo. Delegou para a mãe. A mãe, entretida no jardim, não sabia o que era fúgido com certeza. Mandou aquela criança perguntar para o avô. Afinal de contas, o avô é mais experiente. Ele é sênior. Provavelmente ele teria uma resposta na ponta da língua sobre o que seria o significado da palavra fúgido. Só que no meu entendimento desse vídeo, esse avô não sabia o que era fúgido. Mas ele já ia começar um discurso do tipo, veja bem, meu neto. Só que antes disso, sentado na bancada da cozinha, uma menininha geração alfa, que fez algo que é muito natural para essa galera. De posse do tablet, fez uma espécie de ok Google o que é fúgido. E mostrou para o avô, na tela do seu device, coisas que brilhavam. E o avô imediatamente entendeu essa mensagem. E esse avô foi extraordinário. Porque esse avô, na necessidade de explicar algo para alguém, ele se apropriou dessa informação por meio de uma inteligência artificial. A tela de um tablet. E esse avô foi incrível ao se apropriar dessa informação vinda de um elemento tecnológico e entregou humanidade. Ele entregou aquela informação, de que fúgido era algo que brilhava, repleta de ingredientes humanos. Esse avô, ele consegue de forma sutil diferenciar para nós o que é inteligência e o que é consciência. A inteligência pode ser artificial. A consciência é genuinamente humana. Esse avô, ele realizou com o neto um extraordinário feed forward. Porque a educação está cheia de feedbacks. Está cheia de alimentar o passado. Passado ninguém muda. A gente consegue mudar o futuro por meio do feed forward, que é alimentar para a frente. Esse avô, ele poderia ter olhado para os olhos do neto e ter dito assim, meu neto querido, fúgido é algo que brilha, que nem a lâmpada da cozinha. Mas ele preferiu fazer diferente. Ele preferiu olhar para o neto e dizer assim, meu neto querido, fúgido é uma coisa que brilha, que nem você. Você é fúgido. Esse avô, ele foi capaz de pegar a informação em algo tecnológico e transformar isso em algo incrível ao explicar para o neto que o neto brilhava. Sempre que esse neto recordar da palavra fúgido, ele vai lembrar que o avô disse que ele brilha, ele é especial, ele faz parte de algo vivo, brilhoso. Tem professor que não gosta de usar tecnologia em sala de aula e torce o nariz porque não sabe o que fazer com a informação que vem de lá para entregar de uma forma incrível para os seus alunos. E quando você visita uma escola que em cima do quadro negro tem um sinal de proibido celular, eu quase infarto, porque isso é atestar incompetência para lidar com o mundo de hoje. Só que daí nesse molho de inteligência versus consciência, vem o Sandar Pichai, CEO da Google e apresenta para o mundo todo, num evento de tecnologia, uma nova versão da assistente do Google, onde esse robô, dizendo de forma simples, esse robô ele é capaz de fazer atividades humanas e com muita precisão. Vocês verão no vídeo logo a seguir, um assistente virtual do Google ligando para um salão de beleza, marcar horário para alguém cortar o cabelo. E essa atendente humana, em nenhum momento percebe que é um robô conversando com ela. Ainda mais que no contexto da conversa, esse robô é capaz de proferir sons que são característicos de seres humanos. Mas mesmo no U.S., 60% de pequenos negócios não têm um sistema online do sistema set up. Nós pensamos que AI pode ajudar com esse problema. Então, vamos voltar a esse exemplo. Vamos dizer que você quer pedir a Google para fazer um encontro de tuesday entre 10 e 12. O que acontece é que o Google assistente faz a chamar semelhante para você. Então, o que você vai ouvir é o Google assistente que está realmente chamando a real salão para fazer um encontro para você. Vamos ouvir. O que você vai ouvir? Oi, eu vou procurar um alômbro para a cliente. Eu estou procurar algo no mês 3. Então, dê-me um segundo. O que faz uma inteligência artificial, num contexto de uma conversa, responder... Certamente aí tem elementos extraordinários de programação de máquina, de learning machine, de deep learning. E a questão é, será que as pessoas que programam essa inteligência artificial receberam uma educação onde elas tiveram que ficar sentadas e enfileiradas numa sala de aula, escutando um discurso em PowerPoint e giz? Ou será que elas foram expostas a processos colaborativos de aprendizagem, de desenvolvimento também de competências socioemocionais? Porque para você conseguir programar uma máquina que tenha ingredientes de humano, você tem que conhecer de gente, tem que conhecer de gente para fabricar uma máquina que entenda disso. É extraordinário esse mundo. Esse mundo onde máquinas começam a realizar atividades humanas. Eu, recentemente, por dois momentos desse ano, tive a honra de fazer duas imersões bem poderosas no Vale do Silício. Numa delas, visitei um espaço chamado Circuit Launch, em Oakland, na Califórnia, bem no coração do Vale do Silício. E lá tive a honra de conhecer a professora Jill Ogle, que foi capa da revista Make, uma importante publicação de cultura maker americana. E por que ela publicou esse artigo conectando tudo? Porque ela e o time dela fabricam robôs, de maneira que se você agora acessar do seu smartphone esse canal chamado Let's Robot TV, você faz um breve cadastro, e daí, do seu lugar, você consegue controlar um robô na Califórnia. Só que esse robô, ele é controlado on demand. O que a maior parte das pessoas clicarem é o que ele vai responder. Então, tem uma plataforma onde você faz um sign, você escolhe um robô, e inclusive você pode digitar algo aqui nesse chat, e esse robô vai falar na Califórnia o que você escreveu. Tanto é que lá pelas tantas, eu entrei na frente desse robôzinho, dei tchau para ele, e ele falou assim comigo, Good morning, Mr. Mustache. Bom dia, Sr. Bigode. Alguém do mundo me reconheceu que eu tinha um bigode e me deu bom dia, gentilmente. Incrível. E daí você está por lá, você se depara com um monte de situações. Se depara com um robô de inteligência artificial, feito por um aluno de Stanford, onde esse robô é um cuidador de idoso. Se o idoso ficar sozinho em casa, ele vai levar o remédio na hora certa, vai segurar e pôr na cama, vai ajudar a levantar, sentar, deitar. E o legal é que lá tem umas espécies de avisos de que esse robô não é bem-vindo naquele lugar, porque lá, como é um ecossistema de startups, às vezes você precisa se reunir para conversar do projeto, e você não quer que os robôs escutem, que as pessoas do mundo escutem. Então colocam esse cercadinho com os avisos. Proibido robô. E vocês acham que o robô fica deprimido de a gente proibir ele de fazer algo? Para cuidar disso, eu conheci uma das pessoas mais incríveis que eu conheci até hoje na minha vida. A professora Jorne Pransky. Ela é uma psicóloga de robôs. Ela passa os dias trocando ideia com robô, para poder entender de fato quais são os ingredientes dessa relação entre homem e máquina, porque isso vem cada vez mais forte. Então já está nesse nível. Existe uma psicóloga de robôs. Pessoa incrível. Uma mentalidade fora do normal. Fora do normal. Diante disso que acontece no mundo, a segunda letra do Future é o U de incerteza. Temos incertezas adiante. Um aluno de sexto ano precisa fazer sétimo, oitavo, o nono. Um, dois, três. Mais cinco ou quatro de graduação. Tá. Dez anos pela frente. Daqui a 11 anos ele cai no mercado de trabalho. Qual é a certeza daquilo que eu preciso entregar para um aluno de sexto ano, para que ele tenha competências, habilidades e atitudes para daqui a 11 anos? É ficar fazendo prova de marcar X? É ficar olhando para a nuca do colega que está à frente? Porque eu conheço escolas que o sinônimo de turma boa é turma quieta. É sem se mexer, sem conversar. Daí você vai num sistema de inovação, o que você mais tem que fazer é se mexer e conversar e resolver problemas. E tem muita sala de aula que ninguém resolve nada. Nem a disciplina da turma. Então, diante de incertezas, nós, educadores, que somos críticos para caramba, temos que analisar tendências. E eu afirmo para vocês, meus nobres amigos que me ouvem, uma grande tendência educacional é o blended, o misto, esse shake de humano com tecnologia. Essa mistura incrível da mente humana com as possibilidades que a própria mente humana cria. Entendam vocês que, por um bom tempo, somente exposição direta, aulas expositivas incríveis eram suficientes. Dos meus 23 anos de sala de aula, como professor de física para ensino médio e de cálculo para engenheiros, por 20 anos, eu só fiz exposição direta. E isso foi útil. Isso foi útil quando os professores fizeram isso comigo e foi útil para os meus alunos também. Mas hoje vivemos num tempo que só isso não basta. Se eu tivesse feito algo diferente com os meus alunos de 10 anos atrás, eu estou certo que hoje eles estariam melhor. Não é que não foi bom, é que poderia ter sido melhor. Essa educação presencial, 100% presencial. E também essa história de AD não é de hoje. Meu pai, no fim dos anos 70, estudava eletrônica de carro à distância, sem intervenção de um professor. Ele ficava esperando ansioso na caixinha do correio os livrinhos do Instituto Eletrônico Universal. E ele aprendia sem intervenção de um professor. É evidente que, de vez em quando, ele ia numa autoelétrica tirar dúvida para que alguém lapidasse esse conteúdo. Então, eu tenho que entender que é possível eu entregar um conteúdo de um jeito extraordinário para que o meu aluno navegue, consuma, mastigue isso antes da aula, para que quando ele estiver no espaço físico da escola, com o professor e com os colegas, daí sim eu possa desenvolver as famosas agora competências socioemocionais. Competências para o mundo do trabalho, competências para você saber lidar com gente. Então, por isso que o ensino híbrido é uma grande tendência. Nem só presencial, nem só online, sem humano ao lado, mas com os dois bem próximos para que coisas incríveis aconteçam. E nesse universo de ensino híbrido, apresento a vocês a Inova Schools, uma escola que começou no Peru, que tem resultados tão ruins quanto o Brasil em educação, e agora está começando uma no México. Essa escola é uma escola de fundamental 2. Fundamental 2, meus amigos, não é de gente adulta. Nessa escola, os alunos têm que estudar os conteúdos previamente. Quando eles chegam na escola, no começo da manhã ou começo da tarde, o professor não está em sala de aula. Cada um sabe o que fazer para terminar o conteúdo que foi passado. E ali, eu tenho uma tela onde eu estou gerando dados para que o professor, uma hora, uma hora e meia depois, possa chegar nessa sala de aula, analisar esse banco de dados e poder interagir com os alunos. As grandes organizações só tomam decisões com base em dados. E a pergunta é, que dados que os professores têm coletado a cada aula para planejar a sua aula de amanhã? É aquele discurso em piloto automático? Tome cuidado, porque um robô pode fazer o que está em piloto automático. E o massa é que, quando você olha para essa sala de aula, ela é uma sala de aula com um formato diferente. As pessoas olham uma no olho da outra. Até o terceiro ano de engenharia, eu só olhei para a nuca do meu colega. Daí eu caí no mercado de trabalho e os meus chefes diziam, você tem que interagir, você tem que falar, argumentar, apresentar, defender, convencer. E a escola regular não fez isso comigo. Só me ensinou a ficar quieto. E o mundo precisa das pessoas olhando no olho para tomar decisão. Nessa sala de aula, percebam que nem tem a mesa do professor. Porque o lugar do professor não é mais entre o quadro e os alunos. É entre os alunos. Eu conheço instituição aqui no nosso país que já tirou a mesa do professor. Já mudou o espaço escolar. O professor não tem que ficar lá no puleiro na frente da turma. Discursando. Ele tem que estar no meio da galera, criando. Em todos os segmentos do ensino. Porque é assim que a vida funciona. É criação o tempo inteiro. E quando eu olho para a Inova Schools por fora, ela traz ingredientes extraordinários. Ela diz assim, tenha sucesso na vida. Excelência acadêmica. Seja um líder com valores. E ainda, seja um aprendiz eterno. Um lifelong learner. Você nunca termina de aprender. Nunca termina de estudar. Nunca na sua vida. E ainda tem elementos de design thinking. Convoca os alunos a explorarem. A desenharem. A experimentarem. E a compartilharem. Isso é design thinking extraordinário em Fundamental 2. Incrível. Antes, as pessoas viam beber na fonte, que era o professor detentor do conhecimento. Hoje, o conhecimento está na nuvem e está chovendo um monte de coisa. Então, a galera está inundada e está querendo saber o que está rolando. Quem que vai fazer a curadoria? Quem que vai orientar? É o professor do século XXI. Da educação 5.0. É esse professor. Porque tem gente que até acredita que a Terra é plana. Então, tem que explicar para essa turma que existe eclipse, que existe um monte de coisa que prova que a Terra não é plana. de tanta encrenca que chovem dessa nuvem virtual. Cabe ao professor orientar, mediar, transformar fake news em coisa ruim e o que é certo, o que é conteúdo, o que é coisa que sirva para a vida em coisa incrível para o nosso aluno. O T da palavra future é que todo começo de ano acontece algo incrível. Você recebe de presente pessoas de diversas tribos na sala de aula. E nem foi você que foi buscar eles em casa. Eles já estavam sentados na sala de aula. O cara que gosta de reggae, de rock, de sertanejo, de funk, que gosta de piscina, de praia, de campo, de culto, de missa, que gosta de tudo, que não gosta de nada. E você está entregando um discurso único para pessoas diferentes. E aí reside a maior dor de um educador hoje em sala de aula. Acertar o individual no coletivo. Como fazer isso? Com uma aula única, com uma prova única, com um boletim único. Que geralmente são só números e não tem texto para dizer no que eu tenho que melhorar. estamos longe de contemplar as inteligências múltiplas que já foi tão falado, mas ninguém efetivamente contempla. Porque se as pessoas são diferentes, eu preciso de modelos diferentes, avaliações diferentes. Eu preciso de um adaptive learning. Adaptar o ensino. Numa sala de aula pode ser que eu tenha um aluno incrível em resolver a equação do segundo grau. Além dele achar as raízes, ele desenha o gráfico. Ele faz a parábola cortando o eixo X. descobre o máximo e o mínimo. Só que ao mesmo tempo eu tenho na sala de aula um cara que não sabe simplificar a fração. Eu tenho que chegar nesse cara que entende um pouquinho mais e já entregar exercícios da NASA para ele, para ele trabalhar com o professor Todd. E para esse que está com dificuldade em simplificar a fração, eu preciso dar pré-requisito, acolher, esmiuçar, para que ele chegue na condição daquele outro. Só que o nosso sistema de ensino está formatado de um jeito que não dá tempo de você fazer isso, que seria o correto. Porque se o que fazemos hoje fosse o correto, nós não seríamos um fiasco no PISA e nem aos olhos do Fórum Econômico Mundial. Simples. E daí, para você gerar um banco de dados, tem milhares de opções. Quando eu comecei a navegar nisso e coletar dados dos meus alunos para preparar a aula de amanhã, eu comecei a ter informações preciosas e que me ajudaram a fazer diferença na vida dos meus alunos. Se aquele meu aluno de cálculo tivesse sentado, ele veio me abraçar correndo e falou professor do céu, que massa que foi aprender matemática. E é, é possível aprender de um jeito extraordinário qualquer conteúdo que exista no mundo, desde que você mude o jeito de você fazer educação. O segundo U da palavra future tem a ver com ilimitado. Vivemos num mundo ilimitado, tanto em termos de mente humana quanto em termos de tecnologia. Há 202 anos atrás, um engenheiro chamado Carl Von Dries apresentou para uma pequena sociedade americana o que seria o protótipo da bicicleta. Apenas uma estrutura de madeira com duas rodas muito rústicas. E essa apresentação foi incrível, porque ele falou para as pessoas vejam gente, você sobe nisso aqui e se o terreno for plano, você dá alguns impulsos, levanta o pé e ela te leva. E a turma, ah, que legal. E numa subida, se você ficar cansado de empurrar sobre ela, desça e continue empurrando até você chegar lá no alto. Pois, quando você estiver lá no alto, você pode subir e descer a ladeira ao sabor da gravidade, sentindo o vento no teu rosto. E a maior parte das pessoas que estavam ouvindo esse discurso, se assustaram e não quiseram nem saber da bicicleta, porque ficaram com medo que o vento deformasse os seus rostos. Ficaram com medo de andar de bicicleta na descida, porque poderia ter o rosto deformado. Quando eu converso com professores sobre metodologias ativas de ensino, tecnologias educacionais divergentes, eu vejo professores com medo de deformar as suas aulas e continuar fazendo o mesmo de sempre e esperando resultados diferentes. E o legal é que hoje você não precisa nem ter mais bicicleta. Você baixa um aplicativo no teu celular e vai num parque ou num lugar público e pega uma bicicleta compartilhada, feliz da vida. E agora eu quero que vocês anotem algo. Daqui a pouco você não precisa mais ir até a bicicleta. ela virá até você pois um drone vai trazê-la pra você. Certo? Você vai pedir uma bicicleta e essa bicicleta chegará no jardim da sua casa e você sairá pedalando. Isso aconteceu em 202 anos. Me digam em 202 anos no nosso país o que aconteceu de incrível nas salas de aula. Sabe quantos prêmios Nobel tem a Universidade de Berkeley na Califórnia? 104. Sabe quantos prêmios Nobel temos em alguma universidade no Brasil? Zero. Zero. E tem pessoas que afirmam que estamos fazendo legal, que está show. Isso é ridículo porque as pessoas têm medo de deformar o seu rosto, a sua aula, fazer diferente. O R da palavra future tem a ver com reskilling. Uma palavra em língua inglesa que pergunta assim, ei, na sua profissão, qual é a sua capacidade de sobreviver à tempestade tecnológica que vai acontecer você torcendo o nariz ou não? Você, professor, qual é a sua capacidade de sobreviver hoje em sala de aula com essa avalanche tecnológica? Só tem um jeito, é você sendo um aprendiz eterno. eu aprendi sentindo muitas dores que um professor tem que estar sempre em modo beta. Nunca uma versão pronta. Nunca. A gente vai navegando e começa a dar aula e aprende isso, aprende aquilo, aprende aquele outro e o teu copo vai enchendo de conhecimento. E você vai vivendo uma vida e vai enchendo. De repente, se você é um professor que está há muito tempo dando o mesmo conteúdo, você é acometido por uma doença chamada maldição do conhecimento. Porque você pensa que você não pode aprender mais sobre aquilo de tão bom que você já é. E se você chega para um professor tentando dar um insight para que ele mude a aula, ele diz, opa, comigo não. Você já assistiu uma aula minha? Eu sou o melhor do planeta. Sabe por que que eu digo isso? Porque chegou um ponto na minha vida que eu era assim. Eu me achava o melhor professor de física e matemática do planeta. Do planeta. E olha que aqui tem um grandioso professor de matemática, Jorginho, que alegria ver você, meu querido amigo. sensacional. Só que mesmo existindo um Jorginho eu me achava o tal. Porque eu comecei a encher meu copo, encher meu copo e um dia o meu copo de conhecimento de coisas da vida, ele chegou lá, ficou cheião, cara. Ficou bem cheio. E eu pensei um dia que na vida do professor Mota não cabia mais nada. E continuei dando aula. Continuei dando aula. E essa encrenca do lifelong learner, ela é tão intensa porque você precisa querer aprender sempre. Aos 80 anos eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil. Não pra mim. Meus colegas tinham mais facilidade. bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu, eu só tenho o motivo mais importante do mundo, o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. você tá linda. Fala hoje. O que que leva um senhor de 80 anos a se matricular num curso de maquiagem? uma única palavra. Propósito. E o propósito da vida desse senhor era algo muito nobre. Era o amor da vida dele. Que sempre foi linda, maquiada e perdendo a visão ele teve que humildemente fazer esse gesto. eu conheço professores que não sabem porque são professores. Que não tem propósito. E daí todo dia que acorda de manhã que tá fazendo a higiene pessoal, escovando o dente e lembra que vai dar aula e já fica mal humorado. Já chega bufando na sala dos professores. Entra em sala de aula cisudo, cinzento, mal humorado, vestido de preto, cinza e azul marinho. Todo dia. Mal é mal da bom dia. E quer inspirar pessoas a mudarem o mundo. isso jamais vai acontecer. Eu tive professores na universidade que me deram aula sentado. Dava mal e mal um bom dia, não era um bom dia cordial, sentava e ficava cem minutos sentado dando aula. Isso não é inspirador num mundo que está em movimento. E daí quando eu ouvi a palestra do professor Simon Sinek, ele dizia assim, pergunta a um profissional o que ele faz da vida. Essa pessoa vai ter que responder rápido. Logo em seguida pergunte, como que você faz isso? Essa pessoa também vai responder, inclusive ela vai demorar um pouquinho mais. E logo que ela terminar de responder essa segunda pergunta, pergunte de forma contundente, por que que você faz o que você faz? Tem pessoa que não sabe responder. Tem professores que não sabem responder porque são professores. Tem professor que dá aula para fazer um bico, ganhar quinhentão a mais no salário. Tem professor que fez pedagogia porque a concorrência era menor ou porque a mensalidade era mais barata. Não sonhou ser professor. Daí está lá hoje sem contribuir para uma mudança de mundo, sem fazer a diferença nas salas de aula. Já estamos fartos de sermos tiração de sarro no mundo. Nós temos poder cognitivo, braço, perna, cabeça, olhos, ouvidos, boca, nariz, para fazer tudo o que fazem aí fora. E por que não fazemos? Falta de propósitos claros. É muita picuinha, é muita sopa de letrinha, é PCN, é BNCC, daqui a pouco vem mais uma. Porque você lê a BNCC, você chora, é poesia pura. Eu me encantei quando eu vi agora executa como em 184 mil e 100 escolas no Brasil, só na educação básica. Como que eu executo as 10 competências da BNCC em todas as salas, porque a partir de 2020 é lei, tem que cumprir. Como que faz? Sopa de letrinhas. E o E da palavra future nos diz assim que nós vivemos num mundo que é incrivelmente exponencial. quando eu era office boy aqui em Curitiba dos meus 14 aos 17 anos na Trombini em embalagem do S.A. Meu primeiro emprego que ajudou muito a formar quem eu sou hoje. Eu lembro que os chefes no final do mês diziam assim, gente, precisamos melhorar 10% do resultado do nosso setor. E isso era o máximo. Depois veio uma gigante de tecnologia com um certo sprint e falou pro mundo precisamos melhorar 10 vezes o resultado. Quando eu pego uma função do primeiro grau 0,1 vezes X a inclinação dela é bem suave. De repente eu escrevo 10X a inclinação fica gigante. Só que daí chega um outro ecossistema chamado Singularity University e diz assim não, nós precisamos impactar o mundo de maneira exponencial. no começo a cada variação que você tem na horizontal você percebe pouca mudança mas chega um ponto que um pouquinho que você mexe na sala de aula os resultados são incríveis são extraordinários porque isso eu consegui viver eu consegui ter acesso a pessoas que me mostraram um jeito diferente de lidar com a educação. Uma universidade no Vale do Silício num centro de pesquisa da NASA que diz assim pra você professor impacte o mundo esse teu bater de asas que faz um ventinho aqui tem que impactar pelo menos um bilhão de pessoas no mundo deixe sua pegada faça coisas diferentes e quando eu cheguei lá eu fiquei assim intrigado com os propósitos os desafios globais da Singularity e quando eu vi que um dos desafios era a educação cujo símbolo é um lápis com sinal de Wi-Fi isso provocou a minha curiosidade e cada mentoria que eu tinha cada professor que eu recebia aula eu fazia questão de perguntar professor eu já sabia a resposta mas eu queria ouvir dele por que que vocês escolheram um lápis com sinal de Wi-Fi daí todos eram unânimes e disseram fácil responder professor Mota hoje em dia nós não vivemos mais em um mundo do ou e sim do e um professor não pode entrar em sala de aula escolhendo ser só humano ou só tecnológico tem que ser os dois não adianta torcer o nariz porque isso está presente do instante que o aluno acorda até a hora que ele vai dormir isso ser humano tem que intervir porque a tecnologia chegou de um jeito extraordinário vou dar um testemunho meus queridos que me ouvem meu pai faleceu de infarto agudo no miocárdio porque ele fumava 60 cigarros por dia o primeiro ato dele quando ele sentava na cama de manhã era abrir a gavetinha do criado mudo acender um cigarro e ir para o banheiro antes de dormir ele abria o criado mudo e fumava ali na janela do quarto o 60º cigarro do dia isso fez um mal danado para ele eu conheço muitas pessoas que ao acordar pegam o seu celular e vão para o banheiro fazer a higiene pessoal e antes de dormir dão uma última zapeada no celular uma hora isso vai fazer mal então eu tenho que ensinar esse povo de agora como usar isso para fazer o bem é aí que está o segredo porque tudo em exagero não faz bem e esse mix de gente com algo digital eu consigo reconhecer na BNCC quando a BNCC conclama os educadores meu querido coloque no seu planejamento cultura digital com trabalho e projeto de vida isso é tecnologia com ser humano ainda bem que isso está contemplado num framework para que os professores planejem suas aulas de forma assim incrível a partir de 2020 e nesse mundão de gente com tecnologia eu conheci um outro lugar extraordinário uma escola que possui prédio possui gente e não possui professor 42 schools começou na França foi para os Estados Unidos agora está em 17 países você vai para uma escola que não tem professor você termina um high school e vai fazer um curso que não é um college e que não é um university é um curso diferente que é para durar 3 anos e a chamada dessa escola é a seguinte se você tem alguma dúvida pergunte para o Google se a sua dúvida permanecer pergunte para um colega e hoje uma das dores dos gestores dessa instituição é a evasão porque numa escola sem professores a galera está ficando tão boa que as empresas roubam os alunos antes de terminar o curso os alunos não estão saindo porque não gostaram do conteúdo não saíram porque não gostaram da escola saíram porque ficaram bons demais sem professor isso é incrível está aqui o professor Fábio o filho acabou de fazer um curso na 42 schools ontem ele me dizia Mota coisas incríveis acontecem por lá incríveis mesmo incríveis daí a questão é como será o futuro meus nobres amigos da educação ele será bem diferente mas ele está totalmente enraizado no que está acontecendo agora precisamos fazer a reviravolta e reviravolta tem a ver com descongresso com let's go que convoca vamos vamos fazer o que coisas incríveis coisas incríveis é que muda o mundo teve um dia que eu pensei que ser copo vazio copo cheio era o suficiente teve um dia na minha vida que eu pensei que eu já sabia de tudo não deixava que as pessoas se intrometessem na minha aula eu era o dono da física e da matemática nas minhas aulas porém chegou um momento que eu deixei transbordar que é você pegar aquilo que você já faz bem e escutar ouvir e ver o que acontece no mundo porque quando você deixa transbordar daí você contamina e você não tem como prever para onde que vai isso então você tem que transbordar transborde alegria conhecimento atitude coisas boas porque é só assim que a gente vai conseguir mudar o mundo certo gente muito obrigado aqui estão os meus contatos caso em algum momento da sua vida eu possa contribuir conte comigo sempre estamos juntos let's go e muito devagar let's go obrigado estamos juntos tchau 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 tchau